Puxando mais um videozinho aí, tá? Tá chovendo muito, nós saímos de Pontarenas ontem e hoje nós estamos a caminho de Valparaíso o navio tá numa velocidade de duas nós porque chove muito, o vento é muito forte segundo o comandante é quase um furacão e chacoalha tudo aqui, já estourou vidro e é só pra vocês terem uma ideia aí de como tá chacoalhando legal ali na ponte, lá na ponte é a cabine de comando eu vou puxar no zoom e vocês podem ver a câmera tá fixa, tá? eu tô na boate do navio e vocês podem ver como ela sobe e desce aí, tá? uma verdadeira montanha russa você está no navio você está no navio e ele está também? ah, qual é? eu não sei não, eu não sei o navio eu sou um navio também eu não sei o navio eu não sei o navio eu não sei o navio vamos ter que sair daqui eu não sei o navio 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 A coisa está batendo legal. Para vocês verem. Olha isso. Vigo. Está batendo forte aqui. Está batendo forte aqui. Está batendo. Agora vem uma braba aí. Segura que vai dar um porradão. Estamos numa gangorra. Agora vai legal. Vai cair joia. Aqui na boate está tendo tudo por espaço aqui mesmo. É um porretão brabo aqui. Agora deu uma panca reduzidinha na chuva. Estão sentindo aí as calças sentadas. A coisa aqui está de primeira. Eu tenho que tirar um vídeo de você. É, meu. O mar aqui está. Lá vem mais um. Está um porretão ainda. Vamos lá. É ruim. É ruim. Vamos lá. Talvez haverá um descanso para limpar isso. O mar aqui está um descanso. Semana não se perigou. Tem gente de limpar isso. O mar aqui está um descanso. Vamos lá.